Olha essa questão do Enem, que bacana. Alguns estudos comprovam que os carboidratos fornecem energia ao corpo, preservam proteína, só faltava que ele fala o mais importante do carboidrato. Ele fala que o ideal é consumir 1 grama de carboidrato para cada minuto de caminhada. Anota essa informação. Um casal realizará diariamente 30 minutos. Ou seja, pessoal, se é 1 grama por cada minuto, 30 minutos, ele vai precisar de 30 gramas. Tudo bem até aí? Antes dessa atividade, a quantidade ideal de carboidrato é recomendado. Para ter o consumo ideal, apenas por meio do consumo de pão integral, ou seja, ele quer consumir só pão integral. Não sei quem vive só de pão integral, mas enfim. E o casal planeja garantir o suprimento de pães por um período de 30 dias. Então, eu vou multiplicar por 30, vai dar 900, beleza? 900 gramas. Só que é um casal, então eu vou multiplicar por 2. Então, são 1.800. 1.800 gramas. Ótimo. E aí ele sabe que cada pacote de pão vem com 18 fatias. E que cada fatia tem 15. Então, se eu pegar 18 vezes 15, eu vou ter um total de 270 gramas por pacote. E agora ficou fácil, né, professor? Só pegar o quanto ele precisa e dividir pela quantidade de pacote. Lembrando, tomar cuidado com a validade, né? E 1.800 dividido por 270 vai dar aproximadamente 6,6. Só que ninguém compra um pacote de pão pela metade ou uma parte dele, né? Então, ele vai precisar de, no mínimo, 7 pacotes de pão. Gabarito, letra D. Bacana, né? Então, esse é o histórico que vai dar.